Olá, meu nome é Bernardo, sou da unidade de Umbará e tirar as dúvidas sobre o core surgiram no Facebook e no Twitter. Treinamento core tem a função de trabalhar região abdominal e lombar, com os benefícios de trabalhar mais a postura corporal, fortalecendo a abdominal, pode ser utilizado treinamento funcional e pilates. Eu vou passar agora alguns exercícios para iniciantes, começando agora com a prancha, onde o aluno eleva o quadril, estabiliza bem o tronco, contraia bem o abdominal, estabiliza a lombar, cotovelo a 90 graus. Essa série pode ser feita em duas séries, com uns 30 a 60 segundos. Vou passar mais o exercício para o core, a prancha lateral, onde vamos trabalhar o oblíquo, a região abdominal e a lombar. O aluno eleva o quadril, segura com o cotovelo a 90 graus no chão. Se o exercício começar a ficar fácil, o aluno pode elevar a perna direita ou a perna esquerda, segurando também duas séries de 30 a 60 segundos. Outro exercício, chamado leg pull, tem a função de estabilizar o tronco, o exterior de coxa e glúteo, onde o aluno faz duas séries de 30 a 60 segundos, estendendo a perna direita e elevando o braço esquerdo. Ao final, ele alterna esse movimento. Bom, galera, por hoje é só. Continue enviando suas dúvidas pelo Twitter, pelo Facebook e seja smart!